Fala galera do canal do Fatifa, eu sou o Stereo Online e mano, hoje tamo pesado no rolê, tamo de Ford Raptor E como vocês fortaleceram o último vídeo que eu fiz de Forza Horizon 2, eu tô aqui de novo, de volante De Ford Raptor, pesada, valendo o topa do Fatifa, então mano, se liga, deixa o like que o bagulho tá sinistro Mas se vocês quiserem mais vídeos como esse, é só fortalecer, tamo junto, é nóis, valeu! Vambora rapaziada, Ford Raptor sinistra, turna da classe S1, filhão Aí, ó o som, ó o controle, treme pouco Galera, essa Raptor tá classe S1, eu tunei ela, eu coloquei só o motor nela, pra gente ir bolado no barro, mano Por quê? Porque ela é pesadona, então tinha que colocar muito mais motor nela, porque senão ia ficar um rally lentão e tal Só que eu não consegui colocar muitas peças de imanente, na verdade eu coloquei todas e mesmo assim ela não ficou boa O que acontece é que a gente tem que ficar brigando o tempo todo com o volante, mano Aí, vem pra cá, vem pra lá, aí Rotação mais baixa, ela dá uma aquetada, mas mesmo assim é muito, mas muito difícil segurar a Ford Raptor Então, valendo o topa do Fatifa, vamos ver se a gente consegue chegar em primeiro E mesmo assim, sem não Mesmo assim, sem não Ih, agora, agora fodeu Ai meu Deus, segura, vira Ai, estéreo Vem aqui, ah moleque Aí, afina na BM Uh, segura, filhão Que é isso? Ah, mano Habilidade, vem Vem aqui, vem aí Parou Vai pagar o otário Galera, F1 Eventinho coscounter pra vocês Agora o ralisão bolado, hein Vambora Será, Patif? Tá valendo, hein Quero nem saber Galera, deixa Aproveitando já Deixa aí nos comentários o próximo carro que vocês querem ver Eu já sei que a Gera tá na lista Subaru tá na lista Lancer tá na lista Então, é... Deixem aí nos comentários outros carros Que vocês querem ver No barro que eu vou tá trazendo pra vocês O Ford Focus também já tô sabendo Valeu, vambora, hein Volantão Tá na mão Aí Bora Já corri de terceira pessoa Agora vai de primeira, hein Eu sei que vocês querem ver a imagem do cockpit Mas, mano Impossible, tá? Impossible Vem Segura Aí Ih Vem aqui, vem Opa Faz só o básico, filhão Ó Vem Puxou Segura Vem só Só na Malemolência Aqui, ó Pá Quartinha Vem que vem Caralho E esse trampo aqui no braço E esse trampo no braço, filhão Ele tá ficando musculoso Vem de quinta Vem de quarta Ah Vem de quinta, filhão Agora aqui é a experiência, hein Puxou quarta Vem na experiência, ó Uf Fica pra trás aí Seus otários Faz por baixo Lixo Vem que vem, moleque Aí Quartinha Só administrando Ó o salto Retinho Uh Haha Faz um força meu pau Aí Aqui é mito, porra Meu nome é Stereonline Vem que vem, filhão Vem junto Aí Só administrando Patifão É nóis, hein Salvei Salvei de novo Vambora, aí Devagarzinho O salto ser pequeno Mano Muito tranquilo Vem Vem Isso Terceirinha Só pra zoar Uh Virou Aí Ah Moleque Tem pra ninguém, filhão Aí Tranquilidade Vem Segura Puxou o terceiro De lado Volta Que é isso, mano Uou Tamo junto, rapaziada Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui Tamo junto É, se você quiser ver mais vídeos como esse Fiquei em duas rodas Mas se você quiser ver mais vídeos como esse É só dar uma passada lá no meu canal Eu sou o Stereonline E, mano Tamo junto É nóis Aí Nem retrovisor quebrei Será que ela faz triste Essa desgraçada Vem Vem Opa De ladinho É 4x4 Aí Aí, Pati Que ela é 4x4 Dá Dá pra zoar Mas Vem 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 Ela é difícil de pilotar Mas De boa Dá pra gravar Opa Faz o meu pau de trampolim Pum